É família, olha só, guiada, selada ela, tenho certeza que ficou linda, bela, maravilhosa. Ficou muito bonita, agora tem que saber se ela vai ficar boa de serviço, né? Uma régua, nossa, ficou bonita esse cor. Agora tem que ensinar a trabalhar, trocar as mãos, fazer o serviço aí. Olha a régua aí, indicando. Ela acha que é a vaca, mas é o biseu que eu quero, ó, boa. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus galera, eu sou o Carlos Jordan e hoje o dia tá bem legal, bem lindo, maravilhoso, apesar de estar muito quente, tá um dia maravilhoso. Corrigando aqui, ó, tá bastante quente, mas é dia de lida porque nasceu mais bezeus na minha propriedade, certo? E quem tem boi vai trabalhar, já dizia o ditado, quem não tiver, não vai. E hoje estou indo trabalhar, estou indo aqui, ó, no meu curral, na verdade no meu pasto, buscar uma égua para trabalhar. E a gente vai do que hoje? A gente vai trabalhar de zordana. Porque zordana é uma égua que está sendo domada, preciso nela para trabalhar aqui na fazenda e a gente vai ensinar ela hoje no dia da lida, no dia da pecuária. Ensinar como laçar um bezerro, ensinar como criar um bezerro. É um processo difícil, duradouro, doloroso, mas é necessário fazer com os cavalos, porque a gente precisa de vários cavalos. A zordana foi só montada pelo Moreale, ela não tem rédeas, ela não sabe laçar, ela não sabe fazer nada ainda na pecuária. Só que aprende, né, todo mundo começa um dia, ela está começando e hoje chegou o dia de começar com ela. Vamos lá, vamos pegá-la ali? Vamos lá. Aqui a gente está com duas éguas de trabalho de lida, uma é a Gratidão, a outra é a zordana e a gente vai pegar ela aqui agora. Zordana, vem, 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 vem. Zordana, vem, 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 vem. Zordana, vem. Vamos ver se ela deixa pegar. Lavei ela para preparar para ir para a lida. Zordana, vem. Vamos, boneca, vamos trabalhar. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Está bancinha hoje, hein? Olha como ela está bonita. Vamos trabalhar? Oh, calma. Assustadona. Pessoal, vamos pôr ela na lida aí. Na diária, na cerveceira. A gente vai pôr ela hoje. Vamos ver como ela vai reagir. Esse vídeo vai ser bem comprido, bem longo, porque é um processo de toma que ela está... Iniciando. Então, a gente vai precisar fazer bastante coisas nela aí. Primeiramente, arrumar essa crina, né? Olha, eu banhei ela semana passada. Ela ficou sempre bonita. Está limpinha agora para trabalhar. E olha, a crina está... Vamos lá para o rancho. Vamos lá, Zordana. A gratidão ainda não está pronta. Ela vai para a lida em outro momento. E a gente vai com hoje com a Zordana. Nasceu dois biseu. Tem que laçar os dois. Não sei se ela vai dar conta. Não sei se ela não vai conseguir. Mas a gente tem que tentar. Olha que bonito que está o IP florido, galera. Na propriedade. Está querendo começar a chover, mas o calor está extenso. Até hoje não choveu, não. Temos o IP roxo. Aqui que é a época de IP roxo agora. Sabe aquela música assim? Meu IP florido. Eu tenho aqui, ó. Eu sempre quis um rancho para mim fazer isso, galera. Vim pegar um cavalo. Montar no cavalo. Poder andar. Poder fazer isso que eu faço hoje. E aqui, ó. Está sendo limpado aqui. Está vendo que eu queimei as folhas. A esposa Zordana vai ser aqui nessa sombra maravilhosa. Aqui que vai ficar os bois da nossa propriedade. Os nossos cavalos, a Zordana. Então vem para cá. Vem para cá que vai ser legal. Aqui que vai ser o nosso encontro, hein, galera. Encontro com você. Ó. Estamos chegando. Ligaçãozinha está ligada aqui. Rancho gostoso, bonito de se morar. O único problema é que dá bastante folha das árvores que cai. Porque agora, nessa época, cai bastante folha. Mas a gente está limpando direto. Depois, achei que não cai mais, ó. Ligaçãozinha para refrescar. E aqui chegamos no rancho. Eu vou tralhar a Ego, pôr a Thaia nela. Para a gente começar o serviço. Bora lá. É, família. Olha só. Guiada selada ela. Tenho certeza que ficou linda, bela, maravilhosa. Ficou muito bonita. Agora tem que saber se ela vai ficar boa de serviço, né. É uma Ego. Nossa. Ficou bonita. Ficou. Agora tem que ensinar a trabalhar. Trocar as mãos. Fazer o serviço aí. E aqui tem a outra Ego que está louca para ir também. Já passou para o lado de cá, ó. Ficou com a gente. Mas a gente só vai com a Zordana. Porque hoje é o dia dela. Curar bezerro. Vamos lá. Vamos ver se vai pular. O laço está no jeito. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas... Bora, Zordana. Você, vamos para a bora. Vamos. Uh. Vamos. Ei, vamos. Vamos. Bora, vamos. Uh. Zordana, uh. Uh. Égua. É aqui o serviço. Tá cá. Aquela ali já entrou errado, hein. E aí, galera. É lá. Ó um... Passarinho aqui. Tá aqui as unitas da gola. Zangolinha. Passarinho. E nós estamos indo com as ordenas para o serviço. Vocês acham que ela vai dar boa? Vamos ver. Nós vamos ver. Nós vamos ver uns bezerros nela. Ajeitar a colina dela para ficar caída. E vamos trabalhar. Trabalhando que você aprende. Ela vai pegar a dona aqui e chegar no pasto. Pastão que não é preciso. Galera, chegamos no pastão aí. Eu preciso saber como é que vai ser a reação da égua. Na lida agora. Primeira vez. Como é que vai ser? Ó. Rodar um laço. Ela já assustada com o laço. Tá vendo que ela já... Nunca veio. Primeira vez. E é assim que começa. Todo mundo começa um dia. Ué. Tô vendo que é um cavalo ali diferente da minha fazenda. Ah. É o cavalo do gordinho. Eu acho que é. Ó. E eu vou ver a reação dela como é que é rodar um laço em cima dela. Se ela deixa. Se ela liga. É gravizinho, ó. Ela assustou, mas é pouco. Acabou aceitando o laço. Passar a corda aqui nela. Porque ela não pode pular. Quando pegar um laço. Nas guampas dela. E a gente vai laçar hoje com ela, né. Ela assusta um pouquinho quando eu... Vê o laço. Mas é pouca coisa. Vai ficar boa. Não adianta, galera. Só trabalhando que aprende, hein. Vamos chegar lá ver as vacas, as paridas, o gado. Ver tudo. Vamos lá. Eu tô vendo bem na minha frente um bezerro que nasceu já nessa fazenda, hein. E eu vou ensinar a vocês depois um método de como aumentar tanto a produtividade. Sair do zero de bezerro. Do um, na verdade, até. Do cem. Como a gente fez. Ó, um bezerro tá ali. Tô acabando de ver essa vacona aqui chifruda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Vamos. Vai, vai, vai. Vai. Uh. Uh. Vamos. Vamos. Vamos ter que laçar aquele bezerro ali. Vamos, vamos. Aquele bezerro ali já tá firme, hein. Não sei se é macho ou fêmea. Mas eu vou em outro, galera. Olha que belezinha como é que tá os bezerros aqui em casa. Tudo bonito. Eu vou aquele ali que nasceu dois, ó. Dois bezerros nascidos. Eu vou ali, porque aquele ali é a primeira vez em um bezerro mais novinho, também mais fácil pra égua. A mãe dele aí, ó, o bezerro acabou de nascer, tá até no solzinho batendo, mamã, babando. A primeira vez que a égua no contato com o bezerro, eu vou laçar daqui, galera, ó. Aqui a primeira vez. A égua não sabe, dificulta um pouco. Mas, a gente consegue. Vou virar a égua, trocar o bezerro pra ele, pra a égua sentir. Bezerro. Bezerro. Só agora que tá, hein. Só aqui no pito da sela. Ó, agora vai sentir o bezerro. Primeira vez ter ela, hein. Vou posicionar ela aqui. Vou passar... Minha borracha pra segurar... A corda. E vou descer. A égua tem que aprender. Só que corre o risco da égua querer correr com o bezerro. Então, não pode. Uh, uh, uh. Vou passar a rede aqui, ó. Muita gente fala que não pode fazer isso. Outra gente fala que pode. Isso aqui é o indicador da rede, ó. Pra indicar a cabeça do cavalo. Uh. Uh. Calma, égua. A égua tá sentindo. Uh. Tá assustada a égua, galera. Tirar até essa coisa aqui que é perigoso. A égua tá assustada. Ela não sabe o que tá acontecendo. É um macho ou uma fêmea, hein. Mais uma fêmea, galera. Olha só. A gente querendo tanto macho. E mais uma fêmea. É show do touro cascado. É benção. Deus abençoe. Mas... Queria macho, mas isso aí. Agradecer sempre a Deus. E vamos trabalhar. O que a gente quer aqui é que é piscinar a égua. A trabalhar. A gente tá bem cansado desse bezerro, hein. Um bezerra doido. Essa vai ser pro ladeiro, hein. Ô, cascalho. Eu quero que a égua preste atenção nela. Isso. Calma. Pegar os remédios. A umbicura tá aqui. Primeira vez, hein. Tá indo muito bem. Tchau, tchau. Dá uma fêmea nova. Ampulha nova. A gente tá batendo forte. E égua. Se prepara, hein, égua. E por que, galera? Porque é o seguinte. Se a égua querer correr, eu também tô com a mão na rédea. A rédea tá amarrada aqui, né. Então, aqui eu seguro a rédea, a égua pela rédea. E também indico o meu bezerro. Vaca. Tá pra lá, hein. O bezerrinha tá bem firme. O cara tá aí com sol. Quente do sol, né. Procurando sombra. Vamos fazer já aqui, ó. A agulha nova. A agulha nova e já entupida. Vou pegar a outra. Vamos pegar a outra. É... Família. Nasce bezerro no campo, mas não é fácil não. A gente tem que tá sempre preparado. O que daí vier. Dois ml, hein. Aqui eu posso guardar, que eu não vou usar mais. Agora que tá. Bezerrinha. Uma feminha. A mãe dela tá ali. Ah, mãe, bebê. Fia do cascalinto. Vou pegá-la aqui. O... Fiz um remedito. Fazer um bicurita. Ó, varejo sentando. Mas tá seco. Curado. A vaca tá braba. O que que tem na tua boca? O que que você tá batendo tanto? O que que foi? Deixa eu ver. Tá com calor só... Tá engasgadinho. É, família. O serviço foi feito aí, ó. Bezerrinha fêmea. Filha dessa novilha com o cascalho. Vou pegar meus ferramentos aqui. A mãe tá braba. Uhul. E ela tá babando assim, porque ela mamou muito. Desigoso demais aqui, mas... A gente já vai soltar ela. A égua tá de parabéns. Vou guardar aqui. Guardar isso. Agora eu vou montar na égua. E a gente vai continuar o serviço. Que eu tenho que chegar perto da bezerra com a égua. Vou puxar aqui, ó. Que a minha solta... Automaticamente já solta... O meu laço. E eu vou... Soltar aqui também. Agora é onde eu chego... No bezerro com o meu laço. Pra encostar a égua, eu vou tirar a corda. A égua eu tenho que prender. A égua eu tenho que levar... Vou pegar a peda. Ssrs... Uuuh. Fica. 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 E pronto, bezerro curado Toca a vaca, caiga Toca o bezerro Deixa o bezerro descansar Joga o meu laço E cura, sai e caiga, galera Curado E oi A éguinha Primeira vez na lida Sol quente Escaldante Mas ela foi bem Foi bem porque é a primeira vez dela Então ficou paradinha Eu diquei ela, ela foi bem E é a primeira vez, então ela nunca foi E assim ela vai perdendo medo Eu podia ter pulado Eu podia ter Gritado, dado coice Mas não Ela ficou quietinha E aceitou o bezerro sem saber o que estava acontecendo Ela aceitou também, deu tudo certo Viu aí? Será que as ordens vão ficar boas, galera? Comenta o que vocês acham Bom, família, esse serviço foi fácil A egua foi bem Aprendeu bem Agora tem o outro serviço ali que é mais difícil É um bezerro já mais novo Mais velho um pouco Já tem 3 dias de nascido Não sei se é macho, se é fêmea O sol tá bravo E agora vai ser uma percepçãozinha com a egua aí Não sei se a egua vai aceitar Se vai saber Ela é nova, nunca foi Só que é isso Tem que começar Então Todo mundo começa com a egua Vai começar hoje Vamos chegar numa percepçãozinha Ele vai pegar outro bezerro Vamos lá trabalhar Bora Bastante bezerro aí, né galera? Vocês estão vendo Vamos ver qual que é aqui Que eu tenho que levar A mãe dela eu já estou vendo É uma deitadona Onde está o bezerro Aquela deitada ali A mãe O bezerro está do lado dela Pode estar É uma percepção Se o bezerro fica deitado Ótimo Essa cinzona aqui O bezerro aqui Agora vai ser difícil Porque tem que indicar a egua Indicar a egua Ela não sabe nada Vai dar mais um pouquinho De trabalho Eu não quero galopar Mas eu estou vendo Que não vai ter jeito Vamos lá Agora tem que aprender Onde está o canaia? O que é o bezerro aqui Ela vai bem galera Ela é inteligente Ela já sabe quem é Opa Olha Olha a régua aí Indicando Ela acha que é a vaca Não é o bezerro que eu quero Olha Boa Boa Aqui é Para cá a égua Indicando Ela aqui Está difícil Virar Virar para cá O que está fazendo aí Galera Foi massa Essa laçada Demorei um pouco Para serrar Olhei para o pito Mas faz parte Agora quero fazer Aquilo que eu falei Para vocês Ó Ó Agora tem que acompanhar Ó Ela não está acompanhando Então O que eu faço Vou colocar aqui Muita gente não gosta Da tranca na boca da égua Mas como eu trabalho Sozinho É a minha melhor Deixa eu levantar o bezerro Para ele aprender Ó É que eu tenho que acompanhar O pescoço está duro Vamos Vamos Vira 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 pro bezerro Tem que sair com as paletas Pro bezerro Bezerro Vamos Isso Segurar E sempre o bezerro Muito bem Vamos lá galera Rapaz Eu gostei da égua Galera Ela acompanhou bem O bezerro Vocês viram Como que ela acompanhou Ela vai ficar boa Viu Inteligente essa égua Muito inteligente mesmo O bezerro corria Galopava E ela virava junto Com o bezerro Acompanhava ele Tirar o ar do remédio O egona vai ficar massa Vai ficar das mió Isso é macho ou fêmea O que vocês acham galera O bezerro brabo É brabo Se é macho ou fêmea Eu não sei Esse aqui é brabo E a egona está no pente Boa menina Presta atenção Olha só A rédea ali Sempre direcionada Do jeito que eu queria É Aqui Mas não vai deixar eu chegar Estou sem nada na mão Estou sem um pau na mão Enfrentando a vracabraba Viu aquela música Isso aqui é confiança Viu galera Não é animal Ninguém solta de uma vez Assim não É aqui É pra trás É aqui é pra trás Deixa eu curar o bezerro Ei Calma o bezerrinho Você também é muito brabinho Calma aí Pra trás Galera sempre pega um pau pra mexer com uma vaca Ela sabe Viu Deixa eu curar o bezerro rápido Enfriou Apertou Tá feito Aégua sempre acompanhando Vai ficar massa de lida Não andar não Eu não gosto que anda Não pode andar galera Porque se não Quando anda Você perde o cavalo no meio do pasto O cavalo sempre parado Só virando Vou pegar uma É uma fêmea Aca Aca Pegou o pau Galera Eu não sei se é macho ou uma fêmea Isso aqui é brabo Parece que é um machão Fêmea galera Mais uma fêmea É aqui é Só arrumando as pão Isso aí Ai galera Mais uma fêmea For bem essa glória de Deus Que Deus sabe Que a gente sente Nosso coração Que Deus mande O que ele achar Que é bom pra gente Talvez as fêmeas Pra gente fazer um futuro novo Na genética nova Né Vamos acreditar Galera Serviço concluído Aí né Falta só Soltar Vou pegar o laço aqui Eu vou mandar pro lado de lá Soltar Não tá na égua Ela parada Aí eu venho Na minha réde Primeiro Já puxa ela aqui Já solta o nozinho da réde Aqui ó Sem dar pro soco na boca Soltou Égua parada Eu quero lá parada Vem aqui Já pego aqui A corda E agora eu vou me aproximar Do animal Pega a ver Pra chegar pertinho dele Vem com uma confusão Deba a égua Vem aqui Passou o dedo Soltou Muito bem Muito bem Egona Menina linda Muito bem Soltou o cabo aqui Do Cabo Do laço Enrolou Agradecer o animal Ajeitou Teu traia Teu laço Pois aqui Passou o barbante Bye bye Cowboy E aí família Gostaram da éguinha Hã Trabalhou bem ou não Fala pra mim Agora eu tô voltando pra casa Retornando pra casa Olha só Eu vou entrar na mata Sombrinha boa E aí eu queria saber Se vocês gostou Se não gostou O que vocês achou Da éguinha Da zordana Primeira vez na lida Ela perseguiu bem Ela parou bem Tá certo Não era boa em Marroco Mas é assim que começa galera Bezerro pequeno Com animais pequenos De pequeno porte Foi top né galera Bom Eu Amei Adorei Seguinte Vou chegar em casa agora Vou dar um banho nela Que ela merece Tirar essa cela Agradecer Não pode ficar muito Forçando o trabalho Porque ela é novinha né Se ela já foi a primeira vez Desse pranque Inteligente assim Já trabalhou bem É um ótimo Um ótimo Animal Chegamos em casa Vou tirar a fraia dela Vocês vão acompanhar Ela foi muito bem Olha só Pari aqui Vou pôr a câmera aqui Vai dar a fraia Vou dar um banho nela aí Beleza famintas Que agulhinha espetacular Uma boa Mansa Perseguenta Aqui a traia Tiramos a cela galera Ela furou bastante Espera aí Que eu vou Buscar Uma mangueira Pra dar um banho nela Mas daí não Mas daí não filho Família Quem achou que ela está de parabéns Foi muito bem Bom Começamos a molhar o cavalo Vocês sabem como que é Primeira as patas O Parte 20 Da frente Feitoral Calma aí Barriga Olha Ela não quer que molhe Desculpa Pescoço Deslateral Devagarzinho Não pode molhar o cavalo de uma vez Galera Jogar água direto no lombo Aqui Não faz mal Tomou um banhão fresco menino Jogar essa acrinha pro lado de lá Pesco Acrinha pro lado de lá Não pode molhar o banhão Não pode molhar o banhão Bom família Foi pronto o serviço de hoje Simples Rápido Prático Égua do humano Égua tá prendendo Vai servir palida É muito boa A gente vai precisar dela cada vez mais Eu já vou soltar ela aqui E aí Ela já vai descansar Só não pode rolar Vou deixar ela aqui Só pra secar uns minutinhos E a hora que a gente já foi embora pra casa Eu solto ela Beleza galera A gente vai ficando por aqui É Gona Vai ser máquina Ficou boa no serviço Se você gostou Comenta Se aprendeu Comenta Deixa o like E ó 7 de outubro Vem pra esposa Que o bicho vai pegar a família Um abraço Comenta o que você achou E até o próximo vídeo Valeu Se inscreva no canal Valeu Se inscreva no canal